Essa aula aqui é uma aula de redação para quem tem muita dificuldade, para quem não sabe nada da redação do Enem. Se esse é o teu caso, você está no lugar certo. Eu vou te mostrar 10 coisas que a redação do Enem espera de você. Primeira coisa é, para você fazer uma redação do Enem, você tem que ter uma folha oficial do Enem. Isso aqui é o primeiro passo. Primeira coisa é ter folha. Segunda coisa é entender os 5 casos de anulação que são mais comuns. Se você tomar alguma atitude que é uma atitude errada, você pode ter a sua redação zerada. Para o fim, quais são esses 5 casos de anulação da prova? Vou te mostrar agora. Presta atenção. Primeira coisa, se você fizer uma redação de 7 linhas ou menos, a sua redação automaticamente vai ser zerada. Se a sua redação for escrita totalmente fora do padrão de... Isso aqui é muito importante. Padrão dissertativo argumentativo. Em algum dos tópicos dessa aula, eu vou te explicar qual é o padrão dissertativo para você não fugir dele. Terceira coisa é o que zera. Fazer cópia literal dos textos da prova. Copiar literalmente o texto que vão te dar. A coletânea da redação vai zerar. Colocar uma parte totalmente desconectada, como por exemplo, uma receita de miojo. Então, se você fizer brincadeirinha com a redação do Enem, esquece. Se a tua redação for assinada ou tiver desenhos, fez a redação ali e está esperando para dar a hora de sair da prova, faz um desenhinho. Quem nunca fez um desenhinho, não pode fazer isso na redação do Enem. Se a redação for escrita de forma ilegível, ou então escrita em outro idioma. Para fim, minha letra é feia. Letra feia não desconta ponto. Letra feia não zera a redação. O que zera a redação é a letra ilegível. E esse aqui é muito, muito importante. Olha só. Apresentar um sinal gráfico. Preste atenção nesse, hein? Totalmente desconectado e sem função no texto. Ou seja, se você coloca uma interrogação fora de lugar, se você coloca um parênteses fora de lugar, isso pode ser considerado um caso de anulação. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente na hora que vai corrigir um erro na redação, a pessoa coloca assim, parênteses, aí dá um risco aqui. O que você está fazendo? Você está usando os parênteses com uma outra função. Isso aqui não zera. O Enem até aceita esse tipo de uso aqui, tá? Ele aceita. Mas não é porque ele aceita que você vai ficar fazendo isso. Então, por exemplo, na redação o que eu tirei mil? Eu rasurei. Como eu tirei a rasure aqui, ó. O risco, só que eu não coloquei parênteses. Basta colocar o riscozinho. E aqui eu também rasurei embaixo. Depois da leitura, eu acabei percebendo que eu tinha esquecido a palavra contra, a preposição. E aí o que eu fiz? Coloquei o contra aqui em cima. Muita gente pergunta pra Finho, pode fazer isso? Pode. Fiz e tirei mil. Esqueci uma palavra. Não tem como. A redação não tem que ser perfeita. A redação tem que ser pertinente dentro das competências. Basura não tira ponto. Mas se você usar a pontuação de forma incorreta, você pode perder ponto. Pode ter até a tua redação zerada. Ok ou não? Tópico 3. Conheça a estrutura básica de uma dissertação. Se você entende qual que é a estrutura básica, você consegue ter mais facilidade de fazer a redação do Enem. E aqui qual que é a estrutura básica de uma redação pra Finho? Quatro partes. Pegou a folha, essa folha vai ter que ser dividida em quatro parágrafos. E pra você começar o teu parágrafo, tu vai dar aquele recuo do parágrafo. Tu vai fazer aquele espacinho, né? Esse espacinho, que pode ser um espacinho... Não precisa ser de um dedo, não. Só o suficiente pro teu corretor perceber que você deu um espacinho. Então, quatro parágrafos. E cada parágrafo tem um nome. Qual que é o nome de cada parágrafo? O primeiro se chama introdução, desenvolvimento em dois no meio, conclusão no final. Quarto tópico. Entenda a função de uma dissertação. Existe uma diferença entre a estrutura da dissertação e a função de uma dissertação. Casa. A casa, ela tem uma estrutura. O chão, a parede, colunas, o teto, a laje. Essa é a estrutura de uma casa. Agora, a casa, além de ter uma estrutura, ela tem uma função. Abrigar você, proteger você do frio, acolher você e seus pais, tirar você da chuva, por exemplo. Essa é a função de uma casa. Então, a redação também tem função. E qual que é a função de uma redação? A função é criticar. Você vai pra redação do Enem criticar alguma coisa. Necessariamente. Ah, me disseram que eu não posso dar minha opinião na redação do Enem. Tem que dar opinião na redação do Enem. Mas você não pode ficar em cima do muro. Tem que criticar. Responsabilizar alguém. Responsabilizar o Estado. Responsabilizar a sociedade. Responsabilizar o sistema. E você tem que argumentar. Argumentar. Mostrar por que você está certo. A gente faz isso o tempo todo, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu cheguei pra uma pessoa no direct e eu falei assim, vai fazer o Enem? Ela falou assim, não vou fazer o Enem. Eu falei, por quê? E ela me justificou. Ela deu o argumento dela. Ela falou assim, não vou fazer o Enem porque eu estou com medo de tentar e me frustrar depois que você é uma nota baixa. Esse foi o argumento dela. Um argumento péssimo, mas um argumento. Eu tenho uma frase do Felipe Rett que eu gosto muito, é só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Está com preguiça de fazer o Enem? Está com medo de fazer o Enem? Para! Tira essa preguiça, tira esse medo. Porque se você tiver medo de conquistar as coisas, você não vai conquistar nada. Qual que é o meu medo? O meu medo é de ser dependente de outras pessoas. O meu medo é de não ter o dinheiro que eu gostaria para comprar minhas roupas, para poder passear com a minha esposa, com a minha família. O medo que eu tenho é de chegar no restaurante e não ter dinheiro para pagar o que eu queria. O medo que uma mulher tem é de ser dependente do marido para sempre, financeiramente. Isso é medo. Isso é medo real. Agora, de fazer uma prova, a prova vai te colocar dentro da oportunidade de melhorar de vida. Isso que eu falei para ela. Ou seja, eu argumentei. Eu estou argumentando. Argumentar é a função principal de uma relação. E aí você está me olhando agora e perguntando assim, Profim, mas como que eu faço isso? Calma. Primeiro eu estou te mostrando do que você tem que fazer. Daqui a pouco eu vou te mostrar o como. Se você tentar abraçar o mundo de uma vez só, você vai se frustrar, vai achar que é muita coisa. Calma, vamos devagar. Primeiro vamos passar pelos tópicos e depois a gente se aprofunda em cada um dos tópicos. Não é para você passar o carro na frente dos bois. Quinto tópico. Entenda como funciona a proposta de redação do Enem. Você tem que chegar lá na prova do Enem, abrir o caderno de questões e já saber que eles vão te dar uma proposta. É uma folha mais ou menos assim. Eles vão te dar um caderno e dentro desse caderno tem uma proposta de redação. É isso aqui. E aí o que acontece? Você vai receber essa proposta. Nessa proposta de redação, eles vão te dar um monte de textos. Um montão de textos. E aí esses textos, eles juntos, se são chamados coletâneas. Não adianta você treinar só com um tema. Mas além do tema, eu tenho os textos motivadores da prova. Escolha a coletânea de redação. Tópico 6. Saiba como interpretar os temas da redação. Beleza? Esse é o tópico muito importante. Como que interpreta os temas? Você já sabe que na coletânea, você vai receber textos e tema. Não confunda os textos da prova com o tema da prova. Por exemplo, aqui eu tenho a coletânea do ano que eu tirei mil. Quatro textos e um tema. A redação não é sobre os textos da prova não, tá? Para que servem então os textos motivadores? Para você ver exemplos. Para você até usar esses exemplos, não copiando literalmente, mas se inspirando. Para você ver quais são as leis relacionadas. Sempre tem uma lei que eles colocam ali. Para você ver, caso você não saiba o que significa a palavra intolerância, no texto motivador, ele explica indiretamente o que é intolerância. Então, é para isso que serve o texto. Para você entender melhor o tema. Mas você tem que saber interpretar esse tema. E como é que eu interpreto o tema? É muito, muito importante você prestar atenção agora. Presta total atenção nesse tópico aqui. Como que eu domino o tema do Enem? Entenda que todo tema tem uma frase curta. O tema é uma frase curta. E nessa frase curta, sempre vai ter uma expressão chave. E o que significa expressão chave, profinho? Expressão chave significa a palavra mais importante do tema. E como é que eu faço para identificar essa palavra mais importante do tema? Vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Beleza. Bom, tem também uma situação, um problema. Todo tema de redação do Enem vai ter um problema a ser resolvido. Todo. Por mais que não pareça, vai ter um problema. Vou te identificar. E todo tema tem pegadinha. Coisas que muita gente não percebe. Quais são as pegadinhas do tema? Que nessa aula a gente vai chamar de comandos expressos. Presta atenção no exemplo. O tema, ele sempre tem duas partes. A expressão chave e os comandos expressos. Os dois são muito importantes. Vamos entender aqui qual que é a expressão chave. Caminhos para combater intolerância religiosa. No Brasil. A palavra que mais chama atenção, a palavra mais importante ali, é intolerância religiosa. A palavra núcleo. O pedaço que mais chama atenção. Só que a palavra chave não é a única coisa que existe. Se você fizer uma redação sem falar sobre Brasil, sem falar sobre combate e sem usar aminhos para combater, você vai perdendo ponto. Fiz uma redação sem falar sobre caminhos. Vai perder ponto. Fiz uma redação sem falar sobre combate. Vai perder ponto. Não falei sobre problemas do Brasil. Vai perder ponto. Ou seja, você vai perdendo ponto aos poucos na redação. Então, quer uma dica? Fale de todas as palavras. Não só das palavras-chave, mas também dos comandos expressos do tema. Prestem atenção nesse tópico 7. Aprenda a escolher as três ideias mais importantes da redação. Vamos começar por parte desse tópico 7, que ele é mais importante. Quais são as três ideias mais importantes? Crítica principal, argumento 1 e argumento 2. É só isso. Só isso. Primeira coisa é, tu vai fazer a sua crítica principal, que a gente chama de tese. Tu vai fazer o teu argumento 1 e teu argumento 2. Para o fim, não sei fazer. Então, é agora que você vai prestar atenção para aprender. Para você conseguir fazer essas ideias, você vai seguir o planejamento CDA. Uma sigla que eu criei para ajudar os meus alunos a memorizar. Eu estou compartilhando com todo mundo agora. Então, preste atenção. O que significa o CDA? C significa crítica principal, chamada tecnicamente de tese. Ou seja, é a sua principal crítica que tu vai fazer na redação. Como que eu faço para dar essa tese, para fazer essa tese? Preste atenção nesse macete. A primeira coisa que você vai fazer é identificar o problema do tema. É a primeira coisa. Identificar o problema do tema é a primeira coisa. E depois, você vai dizer, escrever, que ele representa um grave problema ou que ele é tratado com negligência. vamos supor que o tema da redação do Enem seja esse aqui. Vamos supor que o tema seja esse. Qual que é o problema do tema? Desafios para combater o bullying na escola. O problema é igual a bullying. E tem que escrever com aspas, porque bullying é uma expressão do inglês. Bullying. Fechou? Esse é o problema. Depois que você identifica qual que é o problema, eu já sei que é o bullying. Você vai dizer, vai escolher. Ou você diz que ele representa um grave problema ou você diz que ele é tratado com negligência. E é muito simples. É só você completar agora. Você vai dizer, o bullying representa grave problema. Pronto, você acabou de fazer uma tese. Beleza, para fim, mas eu não sei onde que bota. Calma, daqui a pouco eu vou explicar onde que você inclui a tese, como é que ele desenvolve. A primeira coisa é escolher a ideia mais importante. Quantas ideias são? são três. Tese, argumento 1 e argumento 2. Você já aprendeu a fazer a tese, certo? Agora você vai aprender a fazer os seus argumentos. Mas antes, você tem que saber qual que é o direito relacionado ao tema. Qual que é o direito relacionado ao tema? Cara, o direito relacionado ao tema sempre vem expresso no próprio tema ou na coletânea. Entenda uma coisa, você tem que saber qual que é o direito que está relacionado. Direito à dignidade, cidadania, o direito sempre vai vir ou no próprio tema ou na coletânea. Eu vou te dar exemplo. Vamos supor que você esteja lá no Enem fazendo a redação sobre caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. Qual que é o direito? Intolerância religiosa não é o direito. Intolerância é o problema. Intolerância é quando as pessoas não aceitam a religião do outro. Então, qual que é o direito? Vê na coletânea. O direito sempre vai estar na coletânea ou no próprio tema. E está aqui, liberdade de crença. Olha só. Liberdade de crença é o direito relacionado ao tema intolerância religiosa. Pronto. Depois que você identifica o direito, aí que entra uma parte que muita gente tem dificuldade, que é na escolha dos argumentos. Para você selecionar o argumento, vem nessa lista aqui, no macete que eu criei para os meus alunos. Eu vou passar para vocês agora, porque durante essa hora você é meu aluno. Então, eu vou te ensinar o que eu ensino para os meus alunos do Fórmula dos Três Modelos e da Masterclass Enem. Na hora que você estiver diante de um tema, você vai partir desses seis argumentos do demo aí. Quais são os argumentos, profinho? Desigualdade social, egoísmo, maldade de mão, opção do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Qual deles tem mais a ver com o bullying? Qual desses argumentos é a causa para uma criança sofrer bullying na escola? Qual desses argumentos motiva o bullying? Faz com que o bullying aconteça na sociedade ainda. Desigualdade social, ou seja, só sofre bullying quem não tem recursos financeiros? Só o pobre que sofre bullying? Ou será que o rico também sofre bullying? Tem bullying só na escola do pobre? Ou a escola do rico também tem? Então, se na escola do pobre e do rico tem bullying, então não é desigualdade social. Não é a pobreza que faz o bullying acontecer. Não é desigualdade. Então, esse argumento não é válido. Entendeu? Segundo argumento, egoísmo, falta de empatia, falta de se preocupar com o outro, motiva o bullying. A maldade do ser humano, crueldade, motiva o bullying a acontecer nas escolas. A omissão do Estado, o Estado não faz nada para resolver. Isso de ele não fazer nada, motiva. Caso de impunidade, bullying continua acontecendo. Antigos pensamentos, as pessoas que pensam e agem de forma ultrapassada. Geralmente, o bullying está associado a um preconceito, um estereótipo, um padrão antigo na sociedade. Geralmente, o bullying está associado a racismo, o bullying está associado a gordofobia, o bullying está associado a homofobia, o bullying está associado a intolerância religiosa, há preconceito com a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo sofre bullying por conta da sua condição atípica. Então, é um pensamento ultrapassado. E a invisibilidade, a pessoa que sofre bullying, ela é supervisível na sociedade? Ou a pessoa sofre bullying porque ela é invisibilizada, as pessoas não percebem? Qual desses argumentos eu poderia escolher? Vamos ser sinceros? Eu poderia escolher qualquer argumento menos o desigualdade social. Eu posso escolher egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos, invisibilidade. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que eu tenho mais facilidade para desenvolver. E hoje, você agora já sabe como é que você escolhe os argumentos. Show? Eu vou passar aqui. Oitavo tópico. Saiba como organizar as três ideias. Então, primeira coisa que você seleciona e depois você organiza. Como é que você organiza? O argumento 1 e 2 eu apresento na introdução. Apenas apresento. Não é para você desenvolver, para você apenas apresentar. Você vai dizer o bullying é um grave problema. Tese. Por quê? Ele evidencia a maldade humana. Argumento 1. E a omissão do Estado. Argumento 2. Pronto. Então, você vai escrever assim, fechei o olho e vou dizer assim. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Dois pontos. A Constituição Cidadã. Ponto. Todavia, a perpetuação do bullying impede que os estudantes usufruam do direito constitucional na prática. Haja vista a evidência da maldade humana e também da omissão do Estado. Maluca é brabo. Pronto. Fiz aqui a minha introdução rapidinho na mente porque eu já sei como eu começo, como eu desenvolvo a minha tese e como eu apresento os meus argumentos. Depois que você apresenta os seus argumentos, você vai desenvolver. Aí fica um pouquinho mais desenvolvido, né? A palavra é essa. Se vai desenvolver, ele vai ficar mais desenvolvido. O argumento 1 vai ser sobre maldade. Eu vou falar só sobre maldade humana. E o argumento 2 eu vou falar só sobre omissão do Estado. Na ordem que eu apresento, eu desenvolvo. E depois que você desenvolve, você tem que solucionar. Eu tenho que dar um jeito de resolver a maldade humana ou de, pelo menos, minimizar e um jeito de solucionar a omissão do Estado. Nono tópico. Tem que saber como é que tem a redação corrigida. Se você for para a prova e não souber como que a redação vai ser avaliada, esquece. Competência 1. Ela quer que você apresente se você domina a gramática e a estrutura das frases. Competência 2. se você domina a estrutura da redação e se você mostra conhecimento do tema. Competência 3. Se você é bom nos argumentos. Competência 4. Se você é bom ligando as partes da redação. E competência 5. Se você é bom solucionando os problemas que você mesmo apresentou. Então aqui você tem um panorama das 5 competências. Você agora sabe exatamente o que cada competência avalia. E o nosso último tópico agora e um dos mais importantes da nossa aula é conheça os eixos temáticos possíveis de serem cobrados pela redação do Enem. O que que são eixos temáticos? Preste atenção nesse nome porque ele pode ser novo para muita gente. Eixos temáticos são os assuntos centrais. Existe uma forma de você chegar na redação do Enem já sabendo exatamente qual vai ser o assunto central. Talvez tu não saiba o tema mas o assunto tu vai saber. Sabe por quê? Existem 3 assuntos que sempre se repetem. Sempre se repetem. Eu vou te mostrar aqui agora. Todo o tema do Enem ou é sobre grupos específicos que estão sendo afetados ou é sobre a coletividade brasileira que está sendo afetada ou é sobre o meio ambiente que está sendo afetado. Vou repetir. Todo o tema do Enem fala ou sobre grupos específicos que são afetados aqui eu listei todos os temas do Enem que caíram até hoje ou sobre coletividade como foi o Enem 2021 por exemplo ou sobre meio ambiente como foi o tema do Enem 2014 do Enseja que é uma outra prova que o Enem aplica. Então o que você faz? Você já tem que estar preparado para cada um desses assuntos. Para o fim mas como que eu faço para dominar cada um desses eixos temáticos? É justamente isso que eu te ensino no Fórmula dos Três Modelos o Fórmula dos Três Modelos é um curso rápido para você já ficar preparado para escrever sobre grupos específicos sobre coletividade e sobre meio ambiente. Esse curso é o que vai te ajudar rápido em um dia tu consegue ver esse curso para evoluir a tua redação e para conseguir um notão na redação do Enem. Para o fim eu quero me inscrever no Fórmula dos Três Modelos quem quer se inscrever nesse curso então o link está aí na descrição do vídeo.